Rapaziada, é isso aí! Adriano na área, mas eu daí! E aí, todo mundo aí! E aí, qual que vai? Que chegará o facho verde da esperança A luz que irá me iluminar Por onde eu tenho vontade de ir A segunda! Ai, quem me dera poder ver você Esqueceram o passar com eu Ficaria? É melhor, sou do cego Só! Pego em todas as flores do seu pé Não vou me bater bem de frente Tarece que tudo mudava Lá menor, réc sete, sol maior Sorri pra mim, sorri pra mim Vai pra ele! Porque precisa... Si menor! Si menor! Fica menor! Vou entender o mal inteiro Porque é motivo pra me libertar É chegar O facho verde da esperança A luz que irá me iluminar Lá que sétima Por onde eu tenho vontade de passar A luz que irá me iluminar Lá que sétima Por onde eu tenho vontade de passar Só vamos, calma lá Aí, aí Esse rapazinho tá pegando a música aí Tá tirando aí Isso aí, valeu, valeu Filma o Prey, tá com tudo Então o... Tá manco aí, tá andando... Tá andando manco aí E aí, o que aconteceu aí, pô? Falou que é jogando bola, mas... Você quer que é jogando bola, rapaz? Hein? Falou que você machucou jogando bola aí, ó Ponta direita, falou que é ponta direita, não sei o que lá É isso aí, amor? É isso aí, falou, falou, valeu É isso aí, falou, valeu